Abraço comigo, bebezita DJ Freitas, que madrinho gostosinho Me procura o baile todo, só porque eu tô de noveira Pensa na peça novinha, pra sentar a noite inteira Me procura o baile todo, ela sempre chega na hora Novinha, levadinha, vem com a xerequinha Você vai sentir prazer, novinha, levadinha Vem com a xerequinha, vem com a xerequinha Quando é dia de baile, ela fica na vomia Bota piranha pra sentar na peça Bota piranha pra sentar na peça Novinha, vem Bota piranha pra sentar na peça 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 Jogar essa xerequinha DJ Freitas DJ Freitas Esse fogo todo mundo já conhece Me procura o baile todo, só porque eu tô de noveira Pensa na peça novinha, pra sentar a noite inteira Me procura o baile todo, ela sempre chega na hora Novinha, levadinha, vem com a xerequinha Você vai sentir prazer, novinha, levadinha Vem com a xerequinha, vem com a xerequinha 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 Quando é dia de baile, ela fica na vomia Bota piranha pra sentar na peça Bota piranha pra sentar na peça Novinha, vem Bota piranha pra sentar na peça Eu vou boberto com a xerequinha Bota piranha pra sentar na peça Bota, 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 bota Bota piranha pra sentar na peça Eu vou boberto com a xerequinha Bota piranha pra sentar na peça Jogar essa xerequinha DJ Freitas DJ Freitas Esse fogo todo mundo já conhece